Oi, tudo bem? Aqui é o Ukula. Hoje a gente vai falar sobre o Blitz. O Blitz é um dos melhores suportes para se jogar na botlane e também é um dos mais divertidos. Eu fiz um post falando sobre ele, sobre as runas que você pode usar com ele, as mestres. E como sempre, eu sempre pego dos melhores jogadores da solo kill, dos que tem o melhor desempenho. Aqui no começo do post, eu faço uma menção ao winrate dele, como ela se comporta no decorrer da partida. Então dá para ver que, conforme o tempo vai passando, a winrate dele vai caindo, mas a winrate dele é tão alta inicialmente que isso pouco importa. Quanto mais alto o seu elo, mais curtas são as partidas, em média. Então, acaba que a winrate do Blitz é super alta para quem está no platina para cima e para quem está em um elo um pouco mais baixo, a winrate dele não é tão boa assim, mas ainda assim é muito boa. Aqui a gente pode ver as runas, as mestres, que você pode ver com mais detalhes no blog, no meu post sobre o Blitzcrank. Eu também coloquei, bem específico, os itens iniciais, quais que você pode fazer, quais são os melhores para serem feitos inicialmente, e a core build dele. Eu sempre enfatizo que, quando você está jogando de suporte, uma das formas de você carregar as suas partidas é dar bastante roaming. O que é dar roaming? É sair da sua lane e ajudar as outras. Então, se você está na bot lane de Blitz, a lane mais próxima para você ajudar é o mid. Então, volta e meia, vai lá no mid, faz uma pressão, quando o teu AD Carry volta à base, ou vocês saírem de sincronia, digitarem os dois na bot lane, aproveita para guardar outras partes do mapa. Dependendo da situação, você pode até aparecer no top, para tentar ajudar o teu top laner. Com a prática, os teus ganks vão ficar mais eficientes, e você consegue ser um suporte mais presente em todas as lanes. Isso vale não só para o Blitz, vale para todos os suportes. O Blitz, como a gente faz mobility para ele, isso dá uma boa ajuda. E aí está a ordem que a gente upa as skills. Aqui no vídeo, a minha câmera acaba ficando um pouco em cima das imagens, mas no blog dá para ver tudo certinho. No final do post, eu coloquei umas dicas, umas dicas bem simples, mas são relevantes. E eu acho que com o material que eu coloquei no post, e com um pouco de prática, você consegue ter um desempenho bem decente no solo kill com ele. Tá bom? Então é isso, boa sorte nas tuas partidas, e até depois.